o pessoal vem comigo mostrar aqui para vocês o tatupeba e ele tá um pouco perto da toca né da morada dele vou dar um tempinho aqui para eu filmar ele mais um pouco esse tatu ele tem bastante dele aqui na região e por incrível que pareça ele é uma presa bem fácil dos predadores tipo lobo-guará, onça-parda, onça-pintada também é mas sempre eu tenho visto desse tatu por aqui e encontro também muitas carcaças né o casco deles e o casco a gente trabalhando sempre a gente encontra aproximar dele aqui ele é bastante manso esse tatu ele não é muito arisco não tatupeba olha aí que bacana olha eu vou colocar a mão nele tá bravo entrou no buraco é isso aí pessoal que bacana não é então inscreva no canal você que ainda não é inscrito deixe seu like, seu comentário então é isso aí vamos deixar ele aí sossegado na sua casinha na morada dele essa aqui é a casa dele né uma das casas né tatupeba então é isso aí até o próximo vídeo é isso aí o так o Vamos lá.